Vamos filha, a hora de acordar amor, nós temos vídeo hoje pra você, pra galera, e aí topa o desafio? Filha, acorda, amor. Oi. Oi. Oi, que dia, gente. Mãe, porque a senhora não me avisou antes. Olha, filha, mas é um desafio, né? Não, filha, dá na hora de acordar, vamos pra gente fazer o vídeo. Olha só aí, ó. Bom, gente, eu acabei de acordar. E não esperava que minha produção ia fazer isso. Eu entro até dormindo, eu não posso ter sossego, gente. Bom, gente, eu topo assim o desafio de cá o dia inteiro de patinhas. Mas eu vou banhar, escovar meu dente e me arrumar. Tchau. 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 Bom, meus amores, estou aqui de volta e estou tomando um danoninho cordioso igual o meu pijama de unicórnio. E, gente, estou tomando só um danoninho porque eu não gosto de ficar comendo essas coisas mais pesadas, tipo pão, café, que eu não gosto, com queijo. Eu não gosto muito de tomar assim, mas como está quase na hora do almoço, então eu vou tomar só um danoninho aqui, só para enganar o estômago. Então, meus amores, depois que eu tomar o meu danoninho, eu vou tomar banho, me arrumar e depois eu conto com vocês na parte mais desesperada. Bom, meus amores, eu estou aqui, né, já banhei, já tomei café, que foi aquele danone. E agora eu já botei no meu link e, gente, agora eu vou calçar o patins. Bom, daí eu vou ter que ficar o dia inteiro de patins, pois eu ainda não almocei, né, porque a produção está preparando o meu almoço. Mas eu vou almoçar com o patins no pé, tá bom? Eu vou botar o meu patins e vou mostrar tudinho para vocês. Mas, antes, já deixa de ser like e se inscreve aqui no meu canal. Apertinho no internet, porque eu espero não perder nenhum vídeo novo. E, bora se calçar! Bom, meus amores, eu estou aqui de volta para mostrar o... É, eu calçando o meu patininho, né? Eu já botei a meia. Olha aqui, ó. Uh! A meia meia. E agora eu vou botar a patins no pé. Perdi! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meus amores, eu já botei o patinho, ó E olha como ficou Ficou desse jeito, gente E agora eu vou almoçar E daqui a pouco eu volto com vocês Bora lá? Bom, meus amores, eu tô aqui arrumada, ó O meu look de patins E, gente, por que eu tô com essa roupa? Porque, claro, gente, que eu vou sair de patins Isso mesmo, de patins Agora eu só tô esperando o momento pra eu sair E quando eu estiver lá, no lugar que eu vou sair Ou no carro que eu vou ver Eu vou mostrar pra vocês Então, bora lá Meus amores, eu já cheguei E sim, eu vou participar de um turismo É, né, vocês sabem, já viram, né O motorista E só sabe, sabe Que motorista te manda sabe Baixinha Aí, com certeza, vocês devem estar se perguntando O quê? Gente, o motorista é meu pai, tá Por isso que ele me chama assim Mas não vai pensar que eu não é outra pessoa, não, tá Bom, gente, ele faz diferente Olha, se você tem algum, se você participar de alguma escola Se você vai participar de algum passeio Se você vai participar de algum retiro na direita Se você precisar de ônibus Eu vou botar o número dele aqui embaixo No link Na descrição, né Por favor, na descrição aqui embaixo Pra você saber mais coisinhas É só perguntar pra ele Mas, claro, se você for marcar alguma coisa com ele Marque cedo, tá bom? Porque ele faz um teste super legalzinho pra vocês E olha aqui minha viagem super boa Vou participar do passeio turismo Bom, gente, eu almocei, ó Eu almocei E toco com patinhos Aqui ainda no pé Gente, relaxa, papé Tá sofrendo muito Nesse calor que tá ali Eles são um custo de zero porco Que eles vão olhar só dentro Só dentro E vamos lá atrás Só curtindo a viagem Bom, gente, eu tô aqui atrás Tudo que faz aqui atrás Ou lá na frente É que eu tô no ônibus E ele tá andando Por isso que está balançando Tá bom, meus amores Ai, mas é, gente Vamos lá Gente, camarote Gente, camarote Tchau, tchau 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 Tchau Hã Tchau Tem Tchau 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 olhe aí, eu estou chegando mas agora eu vou falar com o motorista é motorista como conhecido meu pai meu pai dezoito muito bom calor bom gente esse é o meu pai então gente eu já disse pra vocês que ele faz o pente e o numero dele vai ta aqui no link na descrição aqui em baixo se você quer saber mais de outras coisas é sair lá no numero dele aqui ele vai um pouco mais um pouco mais dois dois ai 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 Se inscreva. 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 E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri